Bom, vamos então ver uma parada muito irada que aconteceu essa semana aí que vocês não viram, ela não viu, eu tenho certeza que não viu, que é a Pokédex Brasileira, você viu essa? Ah, é que ele pediu pra não ver. Não, na moral. Vamos botar na tela aí, Mondone, por favor? Você tem um link aí? Dex Brasileira? Eu arrumo pra tu, peraí. Se tiver fácil. Aham, peraí. Aparentemente é um artista que desenvolveu Pokémon 151, é isso? É. Desenvolveu o 151 Pokémon, só que baseado em criaturas mitológicas japonesas, brasileiras. Aí que tá, não são só criaturas mitológicas brasileiras, são animais brasileiros, criaturas mitológicas brasileiras, Memes, Memes e utensílios também, ele criou inclusive um novo tipo que é o sintético. Meu Deus, será que vai ter a Havaiana no meio dos Pokémon? Tem que ter o vira-lata caramelo. Ai, doguinho caramelo, tem que ter. É, calma aí que eu vou achar aqui exatamente qual post que eles falam tudo. Como assim, mano? O povo brasileiro na internet, ele tem muita criatividade, né? Tem. Ninguém para eles. Já é comum, ele até segue alguns artistas que ficam criando novos Pokémon. É, criando novos Pokémon. Só que com base nos que já existem ali. Então, às vezes faz uma outra versão do Eevee, uma, sabe? Uma outra evolução de algum outro Pokémon. A versão do Eevee é legal, né? Porque vai... É, vai expandindo o leque. Como você quiser. Mas assim, do zero, não tinha visto. É, brasileiros ainda. E memes é um negócio que pegou muito no Brasil, né? Lembra quando teve o Trollface? Nossa. Nossa Senhora. Era muito bom. Eu achei que eu só tenho que pegar o link que dá pra gente descendo e ver tudo aqui. Mas não tá aqui na pauta? Não. Não é esse? Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Tá lá, eu não vi que tinha. Tá na pauta. Tá na pauta. Pô, eu te insisti e falaram que não tinha, pô. Não, eu vou até fechar aqui, que você falou pra eu não ver. É, não verão. Ó, o Senax vira um novo membro. É, mas vê se tem a lista de todos eles. Vai descendo. Bagdex. Esse mesmo. Ah, abriu o tweet. Clica nesse tweet. Voada. É, o Pedro Cruz vira um novo membro também. O Bruno Bernardio virou um novo membro. Obrigado. O Calil Baixada falou. Tinha um programa Play TV que se chamava Fala Mais Joga. Seria boa com games com esse Tines Mewin and Ninja Turtles, né? O Paulo Brasileiro se mandou mais cinco reais. Estou pensando em migrar o PS4 para Xbox Series S. Minha dúvida é se a vida útil do S será muito menor do que a do X, considerando toda a geração. Olha, não sei, hein? Ainda há dúvida sobre isso realmente. Se a geração vai passando e o Xbox Series S vai aguentar. É a promessa da Microsoft que vai. Então, é que a gente tem que considerar que por mais que já tenha uns dois anos que saíram os novos consoles, a gente ainda está no começo da geração. Porque a gente teve esse hiato aí da pandemia. Teve hiato dois anos, exatamente. A gente consegue botar um layout aí? Bota aí no layout e vamos dar uma olhada então, galera, que... Bagdex. Ó, se você... Cara, presta atenção. Isso aí são... Tem uns que são muito simples. Por exemplo, o primeiro, o Pokémon número um é Arara Azul, né? Aí tudo bem. Aí vamos lá, ó. Ararinha Azul, né? Essa aí, aí o nome dele é Voara. Voara. Aí vai pra próxima. Tipo planta. Que é a Azuara. Aí evoluiu pra... Ficou maneiro, né? Ficou maneiro. Nossa, lembra o Articuno. É, ficou legal. Cara, difícil de fazer isso aí. Não, muito difícil. O cara vai... É planta e voador. Não, é que assim, eu dei uma olhada por cima, mas se não me engano, no primeiro tweet ali dele, estava falando que ele passou oito meses desenhando isso. É, oito meses desenhando tudo isso aí. É, exatamente. É, oito meses de um desenho pesquisa, né? Aí vai descendo. Aí esse são os iniciais, né? Aí temos aí o Mico Leão Dourado, que é o Pequemico. Pequemico. Tem esse aí que é o Micorado. Micorado. E aí o Bolado, Doura Leão. Nossa. Bolado. Vai. Ah, sim. É que aquele negócio... Me desculpa, já estou adiantando a desculpa aqui. Água. Se a Nintendo ver isso, ela vai acabar processando esse cara. Vai. O que é ridículo, né? Ó, a capivarinha. Eu queria que alguém desenvolvesse um Pokémon com esses Pokémons. Claro. Cara, mas você lembra do Pokémon Urânio? Você já jogou Pokémon Urânio? Ah, eu soube dele. É bom pra cacete. Eu joguei. Até a Nintendo banir o bagulho. Nossa, cara. Bizarro, cara. Porque é muito bom o Pokémon Urânio. Ó, capivária de água. Claro. Muito bom a cara dele. Aham. Capi. Aí vira o Varacapi, que é capivário ao contrário, né? E aí o próximo. Ele é mó fofinho. E o Moda, um capilorde. Que é água e pedra. Aí ele é capivário com mariscos, né? De água doce, né? E tal. Capilorde. Que legal. Aí começa. Esse aí é o Tamanduá, né? Aí tem ali o Tamanduá. E ele pegou, botou todos os... Os bichos referentes. Aham. Tatuí. Ele botou até o nome científico do bicho. É, botou ali. Muito complexo. Nossa. E o Tamanduá, bandeira, boladão. Terra e lutador. Nossa. Aí, olha aí quem tá aí, ó. Ah, cara lá, tá? Que bonitinho. Que bonitinho, né? O caramelo aí evolui pro caramelo mesmo, né? Caramelo. A manchã do Brasil, agora que eu vi. Não tinha reparado, legal, né? A evolução também tem a mancha. E aí, no viramelo. É psíquico o bicho. Olha. Ah, ele tem a pedrinha. Aí, ó, açaí. E açaí. Ai, gente, que legal. Cara, muito bom isso. E aí, vira açaí. E aí, você lembra muito... E a árvore é o executor, né? Planta lutador. Ó, o Guaraná. O Naná. Ai, que bonitinho, gente. Naná. E, ó, isso aí é bolado, hein? Eu gostei. O Guaranim. Planta e psíquico. Esse cara é muito bom, né? Muito bom. Ó, o Boto. Melhor, a evolução dele é incrível. Ó, esse é o B, Boto. Boto, Coutinho, Roda e Evolução. Boto do Thor. Boto do Thor. Boto do Thor. Água e psíquico. Muito bom. Rápido, ó. Toquiz mandou 10 reais. Fala, galera do Flow. Vocês acham que em 2022 vai ser o último ano da geração PlayStation 4 e Sony? Meio triste ver que tá chegando quando a maioria não saiu do Play 3 e eu mesmo peguei o Sony esse ano. É, a gente tá vendo que é a tendência, na verdade, né? É. É a tendência. É, vai. Laguito. Laguito é um mosquito de banheiro. Ah, aquele mosquito. Aí vai vir, né? É a evolução dele. É a evolução, né? Durito. Que aí tá evoluindo. E depois o Bansquito. Meu Deus do céu, será que tem do Pernilongo, gente? Aí é sacanagem. Ó, a chaninha, o gato vira lata, né? Você teve o cachorro, tem o gato. Esse parece aquele purgly? Não, como é que é? É, esqueci o nome dele. Glemial. Ó, o fofinho. É a pamonha. Nossa, eu quero pamonha. Fofilho. Aí vira o slickural. O cural. Muito bom. E depois vira o pamonhana. Pamonhana. Agradecer aqui o Jackson Rodrigo de novo mesmo. Muito obrigado. O Jombo de Barro. O Jombo de Barro. Gente, que fofinho. Tá meio triste, né, esse aí? Ele tá bravo. Aí evolui, ó. Ah, pro filtro de barro. Ele tem um filtro de barro. Nossa, mas é curioso, porque ele tá colocando as referências, mas ele não colocou do filtro. É verdade. Olha esse aí, o Benja. Porra. Ele é sintético e elétrico. Aí, olha a evolução. Aí evolui. Ih. Eu gostei da evolução. Aí evolui pro Benja Mais. E agora é... Aí esse é o melhor de todos aí, ó. Benja Muitos. Entendeu? Porque aí é um enfiado no outro. Ai. Muito bom. Esse aí ficou bolado, hein? Besércules. Besércules. Que é o besouro Hércules, né? Esse besouro eu conhecia do Animal Crossing. É verdade. Boa. O barulho de fraia. Gili Cac. Que é o cactuzinho. Muito bom. Depois vira... Caquilete. Ah, que legal. Com o chapéu de... De cangaceiro. Cangaceiro, é. Café. Café, né? Café é assim? É, quando ele tá na planta, ele é um... É vermelho? É, ele é vermelhinho. É uma bolinha vermelha. Ali, ó. Até lá tá foto. É, eu vi. E aí o café mesmo já torrado. Torra fé. Que é torrado. E o café mesmo. Ele é fantasma. Cara, muito maneiro, né? Muito. Ametista. Ó, e ametista duratista. Aí evolui pra... Dutrino, que é o citrino. Citrino. Eu vou ficar irado esse aí. Nossa, esse é muito bom. Que é a turmalina paraíba. Aham. Ele... Vé gotinha. Vé gotinha. Esse é o novo? Fada? Fada não tinha. Não, fada já tem. Fada já tem. Já tem. O novo que ele fez é o Sintetic Cósmico. Ah, tá. Ó. Faz Gator. Muito bom. Faz Gator. Aí eu olho os próximos. Esse é genial. Ó. Jacaré Vaque. O Jacaré do Papo Amarelo. E depois o... Astracaré. Ai, adorei. Muito bom. Faz sentido total. Colote. Colote. Ai. Olha aí. Cajaça. Cajaça. Ai, ele tem uma cana de açúcar. Ele bate com a cana. Ai, gente. E o Vé Guerreiro. Que é o... Esse é bom, hein? É assim. É o Vé Barreiro. Biscoilacha. Biscoilacha, realmente. Biscoito bolacha. Ele não compra a guerra com ninguém aí. Bolachito. Bolachito. Com a manteiga, tá vendo? É. Ai, gente. O ratinho do castelo. O ratinho do castelo. O ratinho do castelo do rato do banho. O ratinho do banho. Aí tem o ratobu, que é o rato da abertura do ratobu. Do ratinho do. Aham. Ratobu. Ó. Cuscute. Que é o cuscuz. Gente, tá achando tudo muito incrível. Não, muito maneiro, né? Cara, oito meses foi pouco. É, mas é, né, cara? Porque tem muito. São 151, você falou. Eu tenho medo desse passarinho. Quero, quero. É assustador mesmo. Quero caos. Quero caos. O quero, quero é que fica nos campos de futebol, né? Isso. Bente V. Aí eu bebo. Bente V. Bente V. Opa, o gato dele. Gato fora de contexto. Gosto. Aí o Bente V evolui. Bente Verei. Ele é som, você viu? É, é o som. E depois Bente Vejo. Bente Vejo. Aí ela é. Ai, ó. Tinha ela com prego. Prego gaiana. E ele é o quê? É fantasma. Fantasma voador. Porque vem voando, né? É, né? Aí a largada. Ai, tá. Tem que ter barato também, né? Nossa. Casuleta. Aí vira. Aí vai virar borboleta, né? Aí ficou maneiro demais a borboleta. Borboleto. Parece aquele outro. Ah, aquele borboleta. Braboleta. Braboleta é muito bom. Brasboleta é clássico. Aí, do meme. Ai, ai, dá. Ah, tem uma tomada de chave. Uma uva elétrica. Uma uva elétrica. Ah, muito bom. O Sansão. O Sansão. O Sansão. Eu adorei. O Sansão, ele fala voador. Que vem voando também, né? A coxinha, gente. Coxinha é uma aroma. Pazfeira. Pazfeira. Ele é fogo. O calde cana. O calde cana. A lagartixa. Com pequi, né? Ele misturou a fruta com o bicho. Pequitixa. Aí evoluiu. Revolução. Calanqui. Do calango, né? Aham. Aí PT. Esse boa dragão, esse aí. Nossa. Esse bicho eu não conhecia. Eu quero ver os lendários. Olha o boi da cara preta aí. Bezeta. Nossa, o boi da cara preta. Agora estou hypado para os lendários. Cara preta, né? É o próprio boi da cara preta mesmo. É mó bonitinho. É bezela. Ah, vaca amarela com a panela na cabeça, gente. Que genial. E olha a evolução dela. É, vacarela. Normal, né? Aí, ó. Capritidos. Ah, do... É do... Garantido e caprichoso. Sapoeira. Sapota de flecha, sapoeira. Capoeira, tem que ser. Tipo lutador. Ou jiu-jitsu. Jiu-sapo. Boa. Ah. Capagal, a capa de crochê do gás. Carcego, que é uma carranca. Ah, carranca. Nossa, esse ficou muito legal. Ficou tem uma medonha ainda, o próximo aí, ó. Meu Deus. Morganca. Eu ia falar que todos eram fofinhos, mas tem uns assustadores. Bebolvo. Bebolvo. Que é o Tédio Polvo. Ah, então... Tédio Polvo, da Xuxa, eu acho. Nossa, isso eu não lembro. É, não conheço também. Tédio Polvo. Argonauta. Aí vira o Octotédio. Octotédio. Com o Joclin. Ó, um Tazo. E o Tazo. Sintético Voador, né? Nossa, saudades dos Tazos. E tem aí o Tazo, que é a segunda geração de Tazo, né? É, montava eles. Montazo. E aí o Fantazo. Fantazo. Bag Chips, gostei. Ele é o voador. O gatinho. O gatinho, de novo. Ó, e feijoada no pote. Feijoada. Feijote. Ai, gente. Esse tinha que ter, né? É, o Loura do Banheiro. Ban Loura. Nossa, tá. Mamona. Mamona. Aí a Mamona evolui pra, né? Mantrio. Mantrio. E aí evolui pro Macias. Mamona Sacia, né? Ah, gente. Ah, boa. Nossa. Ó, o Papagaia aí. Ah, tinha que ter o Canarinho Pistola. Com Gafim de Festa. Por quê? Porque sim, né? Jubará. Eu vou ler pro... Ah, e o Louro José. O Louro José. Josoré. Mas esse é muito o Louro José. Aham. Fichuchu, que é o fila brasileiro. Chuchucão, né? Chuchucão. Chuchucão. Chuchucão você conhece, não? Eu lembro da música. É, da Chuchu. Aí o Chifre, aí o Chimarrão, né? Tem que ter o Chimarrão aí. Ah, tá. Todas as culturas do Brasil. Sim. Saparrão. Oxe. Esse ficou legal. É uma espada, ó. É, o canudo, né? É a colherzinha lá. É chamar de colher, não é colher, é canudo. É um canudo, né? Chimarrão. Aí, ó. Chimarrão. Foi bom trocadilho, né? E Terereca. Nossa, tem tipo quatro? É, deve ser aquele que evolui pra dois diferentes, né? Ah, tá, tá, tá. É tipo o Ive? É. O Mr. M. Sim, o Mr. M. Carnaval e o Mr. M, virou sim. Nossa, gente, só que eu tô achando assim. Tem muita gente que não vai pegar as referências. Sim, Salabim. Sim, Salabim. Faz sentido. E o outro é o Zirigdum, né? O Zirigdum. Muito bom. Ah, é o Elec Ball, a bola de futebol, né? Ah, tinha que ter. Ah, é de 70, ó. Aham. E aí, o Brasorbe. Ah, é o Brazuca. Brasorbe. Ah, e agora tem todos os times. O Dão Corvo. Ah, Vasco. Vasco. Ó, o Canarim, que tem que ter o Canarim brasileiro, né? Ah, mas tinha que ter o Pistola, gente. Olha ele aí, ó. Ah! Pistolim. O Canarim Pistola, Pistolim. Ai. Ai. Lutador e voador, claro que você é lutador. Aí, Tatuleco. Fuleco, né? Fuleco. É, o Fuleco é o legal, cara. Tatunastra. Tatunastra. Aí, Tupim. É o Tucano. Só tem o Vasco aí, de time? Não, não, não. Ah, tá. Volpiniquim. Esse caraca ficou maneiro. Em Floriniquim. Ah, bananeira. Esses ainda não são lendários, né? Não, não. Vamos chegar aos lendários ainda. Então, Hidroniquim. Muito bom. Tem um de cama, né? Brasiniquim, agora de fogo, né? É. Esses é o Zapdos, o Zarticuno e... É, aparece. Mas não são os lendários ainda. Não, não. Não. Titaniquim. Caraca, esse... Gente, esses pássaros eu não conheço nenhum. Olha, claro que tinha que ter um Mengão. Urumengo. Urubu. Urubu, né? Será que tem um porquinho do Palmeiras? Vamos ver. Ó, sério, é Brutus. Ah, já é JBL. Brutus. Ah, tá. Nossa. Aí vira aí o Diggin. Diggin, com o óculos, Juliette, claro. Caixa de som grande. Orcantos. Ó, é do Santos, esse, né? Ah. Esse é do Santos. É. Bonitinho. Aí, ó. O porco aí. O porcão. Pormeiras. 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 Gostei. Aí, São Paulo. São Paulo, né? Que é o São Paulo. São Paulo. E o Coríntios agora, né? Aí, ele aí. Mosqueão. Que é o mosqueteiro. Olha o bigodinho do mosqueteiro. Aí, peixe o aná. São os peixes, né? Ah, agora a gente tem um monte de peixe, né? Pirarucu. 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 Aí, esse aí. Aí, são os dinossauros. Isso aqui é um dinossauro que já teve no Brasil, né? Para pesquisa. Aí, o que é teus fósseis, né? São os fósseis. Entendi. Imperatilus. Nossa, é muito louco. Irritator. Irritator. Nossa, que nome para dinossauro. Seleconda, que é a celeste do Castelo Rá-Tivão. Vamos lá, sucuri. Ela parece aquela cobrinha do jogo do... Meu Deus, do Marcos Castro. Parece, parece sim. Aí, vira a suculeste. Ah, adorei. O melocotão. O melocotão. O sucotão. Que a cara parece frock, na verdade. Araupinha, que é araucária, que é muito... Araucária? Não, é essa fruta aí? Então, é o pinhão da... Ah, é o pinhão. A arau broto, que é o broto de araucária. E depois vai ter... Esse é maneiríssimo, esse próximo aí. Araucária gigante. Arau forte. Esse é legal mesmo. É árvore, né? É árvore. Aí, a nave da Xuxa. A nave da Xuxa, gente. Ela pega fogo? Devia ser de fogo, viu? Devia ser de fogo. Ele também é um novo tipo que ele mandou. Cósmico. É cristal. A lua, né? Lua de cristal. Aí já é mítico esse. Esse é o focomão mítico. Que é a ara, né? A sereia ara. Legal. Muito maneiro esse. Ó, o Kurupira, né? Os míticos são do folclore. Sim. Legal. Ó, o Saci. Sacere. Sacere. Aham. Muito bom. Olha esse, o Boitatá. Que insano. Esse tá de respeito. É, pois é. Aí tem a mula sem cabeça, né? Muito bom, que a cabeça dela é fogo. Sim. Aí tem o... Esse eu não conheço esse bicho. Mapinguari. Também não conhecia. Muito bom. Monstrão também. Tem uma boca na barriga. Aí os lendários. Lobo Guará. Nossa. Ai, que bonito. Esse ficou muito bom mesmo. Aí a onça pintada. Nossa, foda. Legal. Gostei. Velópia, que é o Gavião Real. Eu sou um... É... Mais instições brasileiras. Olha o próximo. A Gambiarra. Ai, gente. Muito bom. Tinha que ter. Ai, o Bom... É. Tem um Bombril ali em cima. Aí o Bilu. O Ete Bilu. Ai, gente do céu. Ele é tipo mil, né? É. Ele é tipo mil. O Etevaldo. O Etevaldo é o Bivaldo. E ele é 51. Muito legal, né? Ai, que legal. Adorei. Acabou. Aí tem ele morto. Ele fala que ele tá fazendo a segunda geração já. Começou... Ô, louco. É. Esses aí são todos eles. Muito legal, né, galera? Muito bom. Parabéns. Olha, parabéns pro artista. Bag. 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 Bag.